É isso aí meus amigos, e hoje aqui um videozão, ó, top demais, então vai deixando aquele like maroto no vídeo, se inscreva no nosso canal, faça parte dos nossos amigos do Instagram, nosso Instagram novo, tá aí, curta lá a nossa página do Instagram, e o grupo do WhatsApp para os membros já foi feito, e logo vou fazer o sorteio lá para os membros. Bom, vamos lá, me mandou, né, esse limpa-bicos aqui, eu achei fantástico, fantástico mesmo, pelo custo-benefício, né, para você que é autoentusiasta, para você que está começando em uma oficina, tá, e ainda não tem aquela condição de comprar uma máquina top, né, que custa 2, 3 mil reais, uma top, mas você quer fazer o serviço de limpeza de bico para o seu cliente com qualidade, beleza? Então, essa máquina aqui, vou deixar todo o contato aqui, para você que é autoentusiasta, é muito bom você ter essa maquininha em casa, em casa, vou deixar aí todo o contato, ele é de Santa Luzia, Minas Gerais. Bom, e o que a gente tem aqui? Vamos lá, temos aqui 4 bicos, tá, esse aqui é do motor A111, não é aqui do nosso Golfão, tá, é do Marcelo, ele mandou para mim, tá, ele tirou do carro dele, mandou aqui para mim os bicos, e nós vamos também trocar aqui todos os reparos, tá, o filtrinho, ela tem um filtrinho, tá, o reparinho, então entregar para ele o bico, ó, zero, zero mesmo. E como que funciona a máquina, né, vou mostrar para vocês aqui, ela tem o que? Esse cabo amarelo, tem aqui os 4 conectores de bico padrão, e tem mais aqui, ó, um cabo vermelho. Esse cabo amarelo, ele vai testar o que? A continuidade aqui da bobina, se a bobina está boa, se ela não está queimada, tá, a gente consegue fazer esse teste aqui. O cabo vermelho, é se caso, alguns tipos de bico, né, tem aquele bico monoponto, ou alguns outros modelos de bico, não for esse padrão aqui, que é o mais comum, você pode executar a limpeza com esses aqui, só que você vai fazer um por um, tá. E ele mandou também, uma lata de caro 80, e um recipiente ali, para a gente fazer a limpeza. E o que a gente vai ver primeiro aqui, aqui com o cabo amarelo, se tiver tudo certinho, aqui, ó, a parte de teste, né, de teste, né, que é teste no caso da solenoide, se ela acender, mostra que a solenoide aqui está ok. Ficou verdinho, ó, beleza, ou seja, a bobina desse bico aqui, não está queimada. Vamos ver aqui outro. Certinho. Certinho. Tudo ok. Os bicos precisam estar submersos ao caro 80. Ah, Douglas, eu não tenho caro 80. Pode ser outro descarbonizante, mas que seja descarbonizante. Beleza, tudo certo. Aqui já com o cabo amarelo, sobrou um pouquinho lá na lata. Bom, a gente não vai retirar o filtrinho na hora da limpeza, a gente vai deixar o filtrinho, porque vai ficar bem contaminado aqui, né, vai ficar bem contaminado, justamente porque está limpando o bico, tá, então a gente vai trocar o filtrinho aqui, depois vou mostrar para vocês um jeito fácil de tirar esse filtrinho, e os anéis também a gente troca depois. Então vamos conectar aqui e colocar todos aqui no recipiente. Legal, todos os bicos totalmente mergulhados. Vamos ligar a máquina aqui. Todos os bicos, ó, pulsando. Já está saindo, olha lá que legal. Então a gente vai deixar aqui por 5 minutos. Bom, legal. Talvez aqui na câmera vocês não estão conseguindo ver como que sujou aqui o CAR80. Deu para ver que é uma limpeza bem legal. Vou tirar aqui um por um. Vou dar uma limpadinha nele aqui. Melhor despejar aqui no recipiente. Vai ser melhor. Olha isso. Olha isso. O CAR80, ele é praticamente transparente. Olha só. Olha ali no fundo. Realmente, bastante sujeira. Limpou e limpou muito bem. Vamos mostrar um jeito aqui legal para vocês tirarem aqui, ó. E se reparem um filtrinho, né, que tem aqui no bico. Pega aí um parafuso. Pode ser aquela de rosca soberba. Ele vai ter que encaixar aqui, só que você vai rosquear ele um pouquinho. Pouca coisa. Até ele encaixar ali, ó. Pronto. Tá firme, ó. Você vai vir com um alicate. Se você quiser puxar assim direto, pode puxar. Mas olha só. Você vai pegar essa parte que tem aqui do alicate e vai fazendo assim, ó. Aí, ó. Saiu inteirinho, ó. Viu como é simples? Vamos tirar aqui de mais um. Olha o parafuso. Não pode ser um parafuso muito grande, tá? Senão ele vai entrar ali. Aí ele pode o quê? Danificar essa lateral. Tem que ser. Eu não sei a medida desse. Tá? Mas tem que ser um aqui, ó. Que encaixe legal aqui dentro. Dá uma rosqueadinha. E vamos puxar aqui com o alicate, ó. Com essa parte do meio aqui, ó. Aí, saiu, ó. Sai inteirinho, ó. Bom, legal. Já tirei aqui os ourings. Já tirei aqui uma pecinha que tem aqui na frente também. Vem aqui no reparo da DS, tá? Vou deixar aí também o link, né? Desse reparo da DS. De muito boa qualidade. Olha só como é que ficou limpinho. Ficou, ó. Puxa. Limpinho ali. Os furinhos. Então a gente vai montar essa peça aqui na frente. E olha só o que eu tenho aqui. Isso aqui já é uma experiência que a gente vai fazer aqui. Eu vou colocar aqui atrás. Ligar o bico. E injetar descarbonizante. A gente vai ver aqui como é que tá o fluxo aqui do bico. Vamos botar aqui a peneirinha. Foi, ó. Aí, certinho. Top. Show demais. E esse anelzinho aqui, ele fica aqui na ponta. Já coloquei em todos. Ele é meio chatinho de colocar. Você tem que fazer bastante força. Apoia ele assim meio de ladinho. E vem apertando aqui com o dedo. É meio chato, mas vai. Aí, foi. Aqui na frente a gente já pode colocar os oringues. E aqui atrás eu coloquei o anel velho. Por quê? Para a gente poder utilizar aqui, ó. O nosso esqueminha e não danificar o anel novo, né. E olha só que legal. Isso aqui já é uma gambiarra. Já da minha parte aqui. Para mostrar para vocês. Que também é uma possibilidade de fazer uma limpeza a mais também. E você também conferir aqui, né. Se está saindo direitinho o leque, né. Utilizando aqui também a nossa maquininha top de limpeza aí. Que o link está aí na descrição para você adquirir com preço muito acessível. Então vamos ligar a maquininha aqui. Vamos lá. Ah, moleque. Está muito bom o... Olha só, hein. Olha o leque. Está top, hein. Top demais. Dá para fazer uma limpeza também bem bacana. Dessa forma aqui, hein. Então se vocês já gostaram dessa dica. Vai deixando aquele like. Aquele abraço, meus amigos. Aquele abraço. Esa é E aí É E aí Eney